Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Henrique aqui. No vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe aqui para a gente analisar e estudar questões sobre lei orgânica municipal, questões que a banca legal já cobrou em concursos anteriores, pessoal, para a gente descobrir como que a banca cobra para a gente praticar estudando por questões e identificar o padrão de cobrança da banca, pessoal. É muito importante vocês praticarem e fazerem questões. Então, eu trouxe aqui algumas questões da banca para a gente analisar e responder de acordo com a lei orgânica de dois irmãos, que é o concurso que a gente está estudando nessa aula, para quem vai fazer a prova para o concurso da Prefeitura de Dois Irmãos Rio Grande do Sul. Olhem só, questões sobre a lei orgânica municipal, banca legal. Pessoal, concursos para nível médio, superior, fundamental, a banca, no que diz respeito à lei seca, lei orgânica, regime jurídico, constituição, a banca cobra a lei seca. Muitas questões mesmo, a maioria das questões é lei seca. Ano 2022, vamos ver como que a banca cobrou aqui, referente à lei orgânica municipal. Vamos adaptar a questão para a nossa lei orgânica. Vamos estudar pela questão. Vamos ver o que a questão cobrou. E olhem só, pessoal. Caiu para psicólogo em 2022. Nos termos da referida lei, lei orgânica municipal, os poderes do município, que funcionarão de forma independente, são quais? Pessoal, essa questão aqui, ela é bem parecida com a questão lá do nosso simulado. Uma questão que nós também temos no nosso simulado, bem parecida. Você que já tem no nosso simulado até já sabe a resposta, né? Questão que caiu aqui em 2022 e já caiu bastante vezes, pessoal. Já caiu outras vezes. Questões idênticas a essa. A respeito dos poderes do município, a banca legale adora cobrar, pessoal. Sempre tem questão sobre os poderes municipais. E a respeito dos poderes do município, respondendo conforme a nossa lei, pessoal. Lei orgânica de dois irmãos. Nós temos aqui, olha só. No artigo 6º da nossa lei orgânica municipal. Artigo 6º diz, são órgãos do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Salvo as exceções nesta lei orgânica, um órgão não pode delegar atribuições a outro. Aqui a lei está dizendo órgãos, pessoal. Mas aqui são os poderes municipais. O poder legislativo e o poder executivo. Artigo 6º chama a atenção de vocês, pessoal. Pois isso aqui cai e cai bastante. Legislativo e executivo. Voltando para a nossa questão. Gabarito na letra B de bola. O legislativo e o executivo são os poderes municipais. O erro da A falava o judiciário. Nós não temos o poder judiciário. Olha só. A C novamente o judiciário. Também não temos sindicatos. Conforme a nossa lei orgânica. Novamente o judiciário. Aparecendo aqui na letra D. Ficando incorreta. Na letra E. Novamente o judiciário. Olha só. Questão até simples, pessoal. Repetiu bastante o poder judiciário. Como vimos aqui na nossa lei. Os poderes, né? Os órgãos municipais. Que funcionam independentes e harmônicos. É o legislativo e o executivo. Então gabarito aqui na letra B de bola, pessoal. Simplesmente para vocês verem como que a banca cobra. Olha só. 2022, legal e concursos. Questão adaptada para o nosso estudo. Vamos pegar essa questão. Caiu aqui para a prefeitura de Ulha Negra. Vamos responder de acordo com a nossa lei orgânica. De dois irmãos. Questão pergunta. São símbolos do município? Primeiro, a bandeira. Dois, o brasão. Três, o hino municipal. Está correta ou estão corretas? Olha isso, pessoal. Questão idêntica do nosso simulado. Sobre os símbolos municipais. Para quem já tem nosso simulado. Já sabe até a resposta, né? Bandeira, brasão e o hino. Vamos lá na lei seca. Sobre os símbolos do município. Vamos ver o que nós temos. Artigo 5º, pessoal. São símbolos. Olha aqui. São símbolos do município de dois irmãos. Quais são os símbolos municipais? O hino. Pulei aqui. A bandeira. O hino. O selo. E outros estabelecidos em lei. Bandeira. O hino. E o selo. Vamos ver na questão. Bandeira. Nós temos. Não temos o brasão. Olha só. Bandeira. Hino. E selo. Bandeira. O hino. Nós temos aqui no terceiro item. O brasão está incorreto, pessoal. Bandeira pertence aos símbolos municipais. E o hino também. O nosso gabarito teria que dizer que o correto é o item 1 e o 3. Nós não temos aqui, pessoal, nessa nossa alternativa, mas vamos adaptar para o nosso estudo. Digamos que a letra B diga apenas o item 1 e o 3 estão corretos. Lembrando que a gente pegou uma questão que foi cobrada, né? E a gente está adaptando para o nosso estudo. Agora vamos responder. Está correto ou estão corretas? 1, 2 e 3? Letra A não pode ser. Letra C, 2 e 3? Não pode ser. A D, apenas a terceira? Não. A E, apenas a primeira? Também não. Olha só. Por eliminação, né? A gente já tinha achado o gabarito também. B de bola. Apenas o 1 e o 3. Que é esse daqui, ó. O item 1 e o 3 estão corretos. Conforme aqui a nossa lei orgânica municipal, no artigo 5º, pessoal. Caiu em 2022 e já caiu várias outras vezes. Como eu falei, pessoal, a banca gosta de cobrar a lei seca. Por isso, leio bastante a lei seca e resolvo muitas questões da banca. E lembrando aqui, pessoal, do nosso simulado. Para quem deseja praticar questões sobre lei orgânica, sobre regime jurídico dos servidores, sobre a Constituição Federal e sobre a lei de improbidade administrativa, nós temos a nossa apostila de questões em PDF. É uma apostila digital. E vocês podem imprimir, caso queiram. Para vocês praticarem e revisarem muitas questões. Tem a questão, tem o gabarito e o comentário com o artigo que responde cada questão. Está de 39,97 por 19,97, pessoal. Vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários.